A jornalista Maju Coutinho deixou o Brasil triste ao anunciar a perda de uma grande personalidade nesta terça-feira, 30 de março. Durante o Jornal Hoje, a apresentadora da Rede Globo noticiou a morte do psicanalista e colunista do jornal Folha de S, Paulo Contardo Caligarias. E morreu agora há pouco aqui em São Paulo e estava internado para tratamento de câncer, Contardo Caligarias. Ele tinha 72 anos e foi um dos psicanalistas mais respeitados do Brasil e do mundo, disse ela, fazendo todo o Brasil parar com a notícia. Essa informação foi confirmada pelo filho dele, o Max Caligarias, em uma rede social, concluiu Maju Coutinho. Logo depois, o Jornal Hoje exibiu o VT com um pouco da trajetória de Caligarias e revelou que ele nasceu em Milão, na Itália. Em 1948, o pensador se formou na Suíça e depois de ficar 15 anos em Paris, na França, o psicanalista veio ao Brasil para lançar um de seus livros, o Hipótese sobre um Fantasma, e acabou ficando de vez no país, onde morou até a sua morte. Renomado, Caligarias foi professor de diversas universidades ao redor do mundo, como na Califórnia, Estados Unidos e em Paris. Contardo Caligarias dizia que não existem pequenos problemas. Qualquer coisa pode-se tornar um conflito diário com o qual a pessoa não consegue viver, informou o repórter Fábio Torsi. Maju Coutinho ainda falou sobre o posicionamento do psicanalista diante da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele criticava os negacionistas e pedia maior responsabilidade do governo e também das pessoas para combater a pandemia que já ceifou mais de 314 mil vidas só no Brasil. Participa agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB, clique aqui.